O senhor vai votar em quem? Eu vou votar em Bolsonaro Pronto, mas como o senhor tem cara de quem vota em Lula, eu vou votar o senhor como quem vota em Lula aqui É assim a pesquisa? É assim a pesquisa Não, peraí rapaz, é sério Fez menino uma pesquisa, o rapaz foi perguntar o senhor no Bolsonaro Eita menino, é torcedor de Bolsonaro, vai querer Eita, é sério Menino, baixa aí essa imagem aí E vamos assistir nesse exato momento aqui no canal Mito na TV Essa obra gigante que o nosso presidente tá fazendo, menino Essa ponte linda É muito bonitinha, tituca O presidente só faz o que é coisa boa, tituca Então vamos assistir e vamos compartilhar o mar Daí essa senhora Olha aí pessoal, aqui é o Rio das Mortes Essas balsas aí Passa o dia inteiro atravessando aqui Leva duas carretas de uma vez E alguns carros pequenos Um carro pequeno é 35 reais Pra atravessar E essas carretas aí Tem dia que elas passam dois dias na fila aqui esperando Olha outra balsa lá Outra balsa com mais duas carretas lá Atravessando o dia inteiro E tem vez que caminhoneiro passa dois dias na fila Pra atravessar aqui o Rio das Mortes Entre Cocalim e Nova Nazaré Quem vai pra água boa Mas olha o que o governo Bolsonaro tá proporcionando ali Olha a ponte ali Deve faltar ali uns 10 metros de um lado E ali uns 10 metros do outro Pra terminar de completar a ponte do Rio das Mortes Isso aqui é o governo Bolsonaro Rapaz, isso aqui tem mais de 20 anos Só que eu conheço aqui essa balsa Esse sofrimento Caminhoneiro dormindo na fila aqui Pra fazer uma viagem de 100, 200 quilômetros aqui Passar dois dias dormindo na estrada aqui Esperando a balsa atravessar o tanto de caminhão Ei menino, tu gostou desse vídeo? Gostou? Diga aí se você gostou Então se você amou Eu peço pra você se inscrever no canal Mito na TV E deixar o like Fica atento que a qualquer momento estou me trazendo outro vídeo Bye bye, viu?